Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de cônicas voltada para o concurso da ESA. Você pediu, nós atendemos. Para cima deles, pessoal, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a questão, mais uma dica MPP, vamos trocar uma ideia. Aqui na descrição do vídeo colocamos uma mini apostila com 50 questões comentadas de Matemática. Então é só você clicar e baixar a apostila. Você clicando e baixando essa apostila, automaticamente você entra para nossa lista VIP MPP. Então você, estando aí na nossa lista VIP, você pode receber descontos, você pode receber conteúdos gratuitos e exclusivos, você pode receber também, tudo via e-mail, a nossa programação. Enfim, com certeza, você estando na nossa lista VIP, o nome já é bem sugestivo, você vai ter algum benefício, alguma coisa bacana vai acontecer. Então, baixe a apostila para você entrar aí também. Além do conteúdo da apostila, você entra para a nossa lista VIP. Show de bola? E no final dessa questão, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso da ESA 2019, que está sensacional. Caso você não seja o nosso aluno e esteja se preparando para a ESA, no final da questão a gente bate um papinho. Show de bola? Agora de verdade, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa questão. Coloco também aí, pessoal, sempre a gente coloca nas dicas as nossas redes sociais. Às vezes passa batida. Já ia passar batida aí pela minha rede social. Então, você que está chateado, não está entendendo muitas matérias, está meio perdidão, vá lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Beleza? Eu troco uma ideia aí com você. Show? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa questãozinha de cônicas. Está aí, pessoal. A excentricidade, meu Deus, hein, Marcão? A excentricidade da elipse é... Vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Falou em excentricidade da elipse, você tem que lembrar de duas coisas. Vamos lá. A primeira delas... A primeira delas... Na verdade, são duas fórmulas que você tem que lembrar. A primeira delas... A fórmula da excentricidade, que é essa daqui, excentricidade. Nada mais é que uma razão, né? Excentricidade, é de excentricidade. É igual a C sobre A. Está legal? Então, vamos lá, recapitulando. Falou em excentricidade, você tem que lembrar de duas fórmulaszinhas. Duas. A primeira... A primeira é a própria fórmula da excentricidade, que é essa daqui. É igual a C sobre A. E a segunda... É uma relação... É uma relação fundamental obtida através do teorema de Pitágoras. Dentro da própria elipse. Claro que a gente não vai ficar aqui demonstrando, porque isso não cai na prova. Demonstração. A gente tem que lembrar e aplicar. Pô, falou em excentricidade, eu tenho que lembrar de duas fórmulaszinhas. Né? A da excentricidade, que é C sobre A. E uma relação fundamental, que é obtida através do teorema de Pitágoras. Que é essa daqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, é muito tranquilo isso daí. Por quê? Voltando aqui na fórmula da excentricidade, para achar o valor, eu preciso do C e do A. Beleza? O A, eu consigo encontrá-lo na fórmula da equação reduzida. O A já está aqui. Eu já vou passar o macetezinho para vocês. E o C, eu vou encontrar na relação fundamental. Por quê? Olha aqui a relação fundamental. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A e o B, eu consigo pegar aqui, ó. Na equação reduzida. Tendo o valor do A e do B, consequentemente eu tenho o do C. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Simbora. Agora a gente vai quebrar a questãozinha. Vamos lá. Método. Método. MPP. Ó. O A ao quadrado, anote isso aí, ó. Eu vou usar essa relação aqui para encontrar o C. O A ao quadrado é sempre o maior valor da equação reduzida. Sempre o cara que está embaixo. Ó. O cara que está embaixo. Tem o 6, tem o 7 e o 16. Eu estou falando desses caras aqui. Você sempre vai olhar para os caras que estão embaixo. Os denominadores. Tá legal? Então, o A ao quadrado é sempre o maior. E o B ao quadrado é sempre o menor. Ok? Então, olhando ali, olhando ali a equação reduzida, né, eu tenho aqui o 7 e o 16. É isso que interessa para mim. Pergunto, pelo método MPP, quem seria o A ao quadrado? O A ao quadrado é o maior. Coloca aí no bate-papo. Quem seria o A ao quadrado? Olhando ali os dois valores. Com certeza seria quem? O 16. Não é isso? E o B ao quadrado, Marcão? B ao quadrado é sempre o menor valor. Então, seria o 7 ou o 16? Com certeza seria o 7. Aí, pessoal, é só substituir. É só substituir. Vamos lá? O que diz a relação fundamental? A ao quadrado. Vou até repetir aqui. A ao quadrado. É igual a B ao quadrado. Mais C ao quadrado. A ao quadrado vale quanto? 16. B ao quadrado vale quanto? 7. Mais C ao quadrado. Aí, vamos lá. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 16 menos 7 igual a C ao quadrado. 9 é igual a C ao quadrado. Então, C vai ser igual a raiz de 9. Que vai dar quanto? 3. Opa! Já achei o valor do C. Só que a fórmula da excentricidade é C sobre A. Aqui, eu tenho A ao quadrado. Se eu tenho A ao quadrado, eu tenho A. Como é que eu vou achar o A? Moleza. A ao quadrado. Eu vou até marcar aqui. Eu tenho isso aqui. A ao quadrado. Vou colocar até de outra cor. A ao quadrado é igual a 16. Bom, se A ao quadrado é igual a 16, A vai ser igual a raiz quadrada de 16. Quanto é que dá a raiz quadrada de 16? 4. Se eu tenho A e o C, eu tenho a excentricidade. Aí é só substituir. Perdão. Excentricidade vai ser igual a C sobre A. Vai ser igual a 3 quartos. É isso? O C vale 3. E o A vale quanto? 4. Então, pessoal, olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B de bola. Beleza? Show! Gostaram dessa dica? Mais uma dica de cônicas. Então é isso aí, pessoal. Dá o seu gostei aí no vídeo. Quebramos aí mais uma questãozinha, mais uma dica para a conta. E agora eu peço um minutinho da sua atenção para a gente falar sobre o nosso curso da ESA. Quer praticar mais exercícios sobre cônicas? Além do exercício, você ter uma teoria focada. Porque às vezes isso daqui é uma dica. Aí você que nunca viu cônicas, você fica meio perdido no baile. Sempre fica faltando alguma coisinha. Então você quer um curso teórico que tenha toda essa teoria com prática, com exercícios? Então segura a onda aí para a gente trocar uma ideia. Beleza? Vou apagar aqui. A gente bateu um papinho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Nosso curso da ESA 2019. ESA 2019. barra 2019. Vamos lá, pessoal. Eu venho falando aí em todas as dicas sobre esse curso. Então se você ainda não assistiu e você tem interesse, cara, preste atenção nesse curso que ele está sensacional. Pensando nas dificuldades dos nossos alunos, criamos, já é o nosso cartão de visita, criamos o nosso curso de nivelamento. Então são etapas. Então a primeira etapa do nosso curso é o curso de nivelamento. Depois do curso de nivelamento, o guerreiro vai passar para o curso teórico. É passo a passo. Nivelamento, tua mão vai coçar, tua mente vai começar a arder. Tu vai querer pular, tu vai já querer ir para o exercício, mas você não vai fazer isso. Você vai seguir toda a programação. Primeiro o nivelamento, vai assistir tudo. Depois você vai para o curso teórico, que já vai ter um confronto ali. Você já vai resolver alguns exercícios. Porque o nosso curso, nós entendemos que matemática tem que ter a prática. Então a gente fala na teoria, mas já com aplicação. A gente já aplica nos exercícios. Então aqui já tem exercício. Então segura a onda. Aí você foi, degrau a degrau, nivelamento, curso teórico. Depois do curso teórico, você vai passar para quê? Para os exercícios, para a prática. Que são os simulados. São os simulados. Mais a correção das provas. Se eu não me engano, já tem duas provinhas lá corrigidas para você. As duas mais atuais da ESSA. Show de bola? Então aqui já tem os simulados. Mais as provas. E além disso, tem os aulões ao vivo. Que também já cai direto no seu curso. Então já entra aí a ideia do matemática para passar. Qual é a ideia do nosso curso? É o ERP. O que significa isso? É de estudar. R de revisar. E P de praticar. Beleza? Então é exatamente isso que você vai seguir. Você vai estudar. Depois que você estudar todo o curso teórico. Passou pelo nivelamento. Aí chegou lá e estudou o curso teórico. Você vai revisar novamente esse curso teórico. Depois dessa revisão. O que seria essa revisão? É aqueles pontos. Aqueles tópicos. Que você não sentiu muita firmeza. Então ali você vai revisar aquilo ali. Não precisa revisar a matéria toda. Você vai revisar aquele tópico que você ficou com mais dúvida. Vai fazer aquela revisão marota. depois dessa revisão que você vem para a prática. Que aí envolve tudo isso aqui. Simulados. Mais as provas. Mais. Esqueci até de colocar outro mais aqui. Mais. Os aulões ao vivo. Beleza? Se parássemos aqui. Já seríamos. O melhor curso preparatório para a ESA. Do Brasil. Só que fomos além. Além disso, você leva de bônus no nosso curso. Seis apostilas. Com mais de 500 exercícios comentados. Só que eu já estou inserindo mais uma aqui. Com mais 50 questões, se eu não me engano. Já estou inserindo mais uma apostila aqui. Dentro dessas 500 aqui. Perdão. Dentro dessas 6 eu vou inserir mais uma. Então vai para 7 apostilas. Então tem mais exercícios. E além das apostilas. Nossos alunos. Terão direito a 5 simulados. A 5 simulados. Interativos. Que retratam a realidade da prova. Isso que é muito legal. Parece que você vai estar na prova. Por quê? Vai ter um temporizador. Você vai ficar olhando. Vai sentir aquela adrenalina ali da prova. Então pessoal. Não deixem. Passar essa oportunidade. De estudarem com a gente. Por quê pessoal? A aprovação é certa. Se você cumprir tudo isso aqui. Passo a passo. Estudar pelo método MPP. Entender realmente. Se dedicar. A tudo que nós falamos. Cara. O resultado não é outro. É a aprovação. E eu tenho autoridade para falar isso com você. Por quê? Eu já fui aprovado. Nas 3 forças. Eu já passei na Marinha. No Exército. E na Aeronáutica. Já fui no Colégio Naval. Fui da ESA. Não. Fui da EA. E por que eu falo que eu passei também para o Exército? Porque na época. Eu passei para a EA e para a ESA. Só que eu escolhi ir para a EA. Não tinha como eu ir para os dois ao mesmo tempo. Mas eu passei na prova. Eu só não fiz lá. A adaptação. Eu não vivenciei. Eu passei lá ao mundo do Exército. Mas. Passei nas 3. Eu passei no Colégio Naval. Depois de um tempo eu passei para a EA. E depois eu passei. Eu passei para a EA e para a ESA. E tive que escolher entre as duas. E eu fui para a EA. Lá no meu Stories. Por isso que é legal. Vai lá no meu. No meu Stories não. Vai lá no meu Instagram. E vai lá em Destaques. Que você vai ver. Eu fardado. Está lá eu com a farda da Marinha. No momento da minha vida. E depois com a farda da Aeronáutica. Ah Marcão. Por que que tu saiu? Não sei o que. Tem até um aulão aí. Da ESA. Que eu conto essa história. Mais ou menos aí para vocês. Show de bola? Não pessoal. Não vou me estender muito. Fiquem com Deus. E lembre-se. O passado. Não tem como ser mudado. Mas o futuro. Só depende da gente. O presente e o futuro. Só depende da gente. Não vamos olhar para trás. Vamos olhar para frente. Porque lá na frente. Uma vaga. Com certeza. É nossa. Show de bola? Pessoal. Deixe aqui nos comentários. Qual concurso. Se você não está fazendo a ESA. Deixe aí os comentários do concurso que você pretende fazer. E da dica. Marcão. Quero uma dica de razão e proporção para o TJ São Paulo. Beleza. Eu quero uma dica de geometria para, sei lá, para a PM São Paulo. Cara. Fiquem à vontade. Beleza. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Para passar. Valeu pessoal. Fui. E matemática é o quê? Fui. E matemática. E matemática.